Nossa equipe de reportagem esteve na Receita Federal para tirar algumas dúvidas em relação às mercadorias que podem ser compradas na Bolívia e passar para o lado brasileiro sem problema. O inspetor da Receita Federal, Alexandre Antunes, explicou. Essa daí é normalmente o que causa dúvida nas pessoas, né? Porque ela chega aqui, eu tô dentro da cota, eu gastei pouquinho, mas comprou muito produto repetido. Então, o que que é? É um pouquinho chata de entender, mas basicamente, se o produto é baratinho e custa menos de 5 dólares, tu pode comprar até 20 unidades desse produto. De todos os produtos, comprou até 20, sendo que não pode ser mais de 10 idênticos de produto baratinho. Menos de 5 dólares que dá 20 reais, né? O produto mais caro, que é superior a 5 dólares, pode comprar até 10 no total e não pode repetir mais de 3 itens idênticos. Em relação às bebidas, comprada na cidade boliviana tem uma cota permitida. Bebida alcoólica segue uma cota quantitativa que são 12 litros de bebida independente, né? Aí não entra naquele limite que eu falei anteriormente. É 12 litros de bebida alcoólica, mesmo sendo a mesma bebida. O que tem que tomar cuidado é se tu comprar uma bebida muito cara. Existem bebidas, algumas bebidas são muito caras, aí eu tô no limite, eu comprei 12 litros. Sim, mas extrapolou o limite de valor de 300 dólares, então tem que declarar. Tem uma questão que é muito importante, que o pessoal às vezes não sabe agora, é que a declaração é eletrônica. Já tem quase dois anos que o que o viajante correto tem que fazer. Ele comprou na Bolívia, acessa a internet, o ideal é que seja ainda do lado boliviano, que é o correto, né? Antes de atravessar o país, fazer um formulário de declaração na página da Receita, imprimir e vir na Receita pra gente fazer o desembaraço com aquele código que vai ser gerado na internet. Pode fazer até no telefone celular, dá pra fazer. A cota permitida para comprar na Bolívia por pessoa é de 300 dólares, cerca de 1.200 reais. Bom, a cota geral, todo viajante que entra por via terrestre é de 300 dólares. O câmbio hoje tá variando, mas tá aproximadamente 4 reais, então tá na faixa de 1.200 reais. Em boliviano, a moeda que as lojas vendem dá aproximadamente 2.100 boliviano, o que cada viajante pode gastar e essa cota é pessoal, a pessoa tem que tirar nota fiscal no nome da pessoa que tá comprando. Tem uma coisa importante que às vezes as pessoas não sabem, é com relação à criança. A criança pode usar a cota desde que seja um produto compatível com a criança. Por exemplo, comprou brinquedo, pode tirar nota fiscal no nome da criança, não tem problema, ela pode também ser beneficiada dessa cota de viajante. Mais informações você poderá obter no site da Receita Federal, do município de Epitassolândia ao Meandrade, para o Balanço Geral.